A primeira coisa que você tem que fazer para escrever um artigo é não escrever, é planejar. Por quê? Porque quando você planeja, você estabelece um norte, uma orientação que fica muito difícil depois de você sair. Digamos assim, o planejamento é o primeiro antídoto que você tem para a fuga de tema. O planejamento é o primeiro antídoto para a dispersão, para aquele artigo que você começa escrevendo, aí depois você fala assim, mas o que eu quero dizer mesmo? E aí você começa a usar informações que não têm nada a ver com a tua ideia original e você começa então a se perder. Planejamento prévio significa prevenção de desvio de foco, prevenção de desvio de tema. Significa que você tende a ficar muito mais focado no tema, na promessa, naquilo que importa para o seu artigo. Então, vamos lá.